de vidas passadas. Sobre as vidas sucessivas, nós já estudamos bastante e temos noção de que elas aconteceram. Agora, as memórias de vidas passadas, elas podem nos ajudar? Quando me perguntam, Zani, você faz regressão? Apenas em casos em que a gente busca e cura de traumas profundos, em que todas as outras alternativas já foram tentadas e não encontramos solução. Mas por que isso, se a memória é minha e eu tenho um direito legal sobre essa memória? Porque nem sempre nós estamos prontos para descobrir o que tem nas gavetas do nosso inconsciente. Então, a regressão é algo que eu não aconselho, mas que é importante a nossa busca em nos autoconhecer, para que essa memória possa fluir dia a dia, de forma contínua e de forma leve. Por que eu não aconselho a regressão? Será que antes de curar as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos vícios, a gente está pronto para descobrir, por exemplo, que nós morremos dez vidas afogadas? Será que a gente está pronto para essa informação ou nós vamos criar mais um trauma, mais uma fobia? E observe uma coisa, que naturalmente, mesmo sem ter consciência das memórias, nós temos fobias, aquelas coisas que representaram um ponto negativo para nós. Existe um outro ponto importante a se prestar atenção, que a pessoa que teve muitas experiências de afogamento na vida, ela está atraindo inconscientemente outra experiência de forma igual. Por que isso? Porque nós ficamos repetindo os ciclos que não superamos, que não vencemos. É a roda de samsara. Quando nós pegamos o nosso karma, quando nós pegamos aquele ponto traumático da nossa história e ficamos repetindo. E por que que repetimos? Nós repetimos por comodidade, por achar que aquele é o caminho que eu já conheço, que aquele caminho não vai me exigir um novo esforço, porque aquele caminho eu já conheço aonde ele pode dar. Então vai criando os nossos círculos viciosos e a gente fica como um relógio, em que a gente está no centro e o relógio sempre repetindo os mesmos pontos. Então qual é o caminho antes de que eu busque as memórias de vidas passadas? Primeiro, buscar curar a minha energia, buscar curar as minhas emoções, buscar a cura para os meus traumas. A terapia faz isso com a gente, ela ressignifica. A terapia é voltar ao ponto onde houve o trauma e ressignificar, dar um novo sentido a tudo aquilo. Eu tenho como apagar esse fato da memória? De forma nenhuma. Tem como apagar da memória de alguém que sofreu uma violência sexual? De forma nenhuma. Mas eu posso voltar a esse ponto e dar um novo sentido, uma nova observação, um motivo de gratidão pela vida, por ter sobrevivido a uma situação de trauma, trauma. Num trauma de acidente, por exemplo, a gente pode ressignificar dessa mesma forma. Então as nossas memórias são muito importantes. Mas o que é perigoso quando a gente fica pensando nas vidas passadas e nessas memórias? Porque, gente, a depressão é viver no passado, a ansiedade é viver no futuro. Então se eu fico em busca dessas memórias, do que aconteceu, quem eu fui, por que fui, ah, por que tenho raiva de meu pai? Será que você está pronto para descobrir por que tem essa mágoa? Então nem todos nós estamos prontos. E o que isso faz? Isso faz você fugir do momento presente, deixar de viver o agora. As coisas simples do agora é o que proporciona a verdadeira cura, é o que limpa as nossas memórias, inclusive as nossas memórias ancestrais. Você pensa que se uma experiência que eu vivo agora pode curar a história da minha bisavó, por que a experiência que eu vivo agora no presente não vai poder curar um trauma de uma vida passada, uma experiência numa vida passada, ok? Então, que fique claro, a regressão não é a melhor das alternativas e a busca constante por essas informações não é a melhor das alternativas. As memórias de vidas passadas, elas podem e devem surgir espontaneamente no meu caminho de autoconhecimento. Então, quando eu não estiver buscando aquela terapia por trauma, quando eu estiver buscando para ampliar o meu campo de conhecimento, então eu estou no caminho certo. Namastê!